Quem está aí? Lúcio? É você? Quem está aí? José Maria? José Maria? José Maria? José Maria? José Maria? Ô, seu Juca! Seu Severiano, José Maria! Cuidado! Aurelia, por favor, fala para o Lúcio e ir até Santa Rita buscar o médico. Rápido, por favor. O Lúcio não está, foi um buscador da Emma. Ai, pai, não se preocupe, não precisa disso, estou me sentindo bem. Ô, Aurelia, por favor, traga uma bolsa de gelo para mim. Eu vou buscar, deixa eu me ajudar. Mas quem foi que te deu essa pancada na cabeça? Não sei, Juca, não deu para ver a cara do sujeito. Só pode ter sido uma cara, eu tenho certeza. É claro que foi ele. Não sei não, pai. Foi ele, sim, eu tenho certeza. Só pode ter sido ele. Esse homem está com você, entalado aqui na garganta. Ele seria até capaz de te matar. Mas quem me bateu não queria me matar. Mas como é que você sabe? Porque eu podia ter me matado naquela hora. Não, quem fez isso queria me dar um susto, mas não conseguiu.